O deputado Fernando Marrone, para dar como lido o seu pronunciamento, depois nós passamos para o segundo orador no grande expediente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria registrar aqui nessa casa a importante iniciativa do Ministério da Saúde, que anunciou que vai aplicar 1,5 bilhões de reais para pesquisa, inovação e tecnologia na área de fármacos. O Brasil é importador de 80% dos fármacos hoje utilizados pelo nosso povo. E esta importante ação do Ministério da Saúde, penso, deve diminuir o custo dos remédios e deve fazer o Brasil avançar nesta área de pesquisa, ciência e tecnologia na área de fármacos. Também, Sr. Presidente, manifestar aqui nessa tribuna e pedir o apoio do governo federal ao controle das importações de pêssego da Argentina. Foi feito um acordo em 2008 de que o Brasil aceitaria não mais do que 10 milhões de latas de pêssego importado. A região de Pelotas é a região produtora de pêssego enlatado no Brasil. E nós estamos muito preocupados porque, no período de 2011, já foram importados 9 milhões, sendo que a grande importação de pêssego e o grande consumo de pêssego se dá exatamente no final do ano, na época de Natal, primeiro do ano e assim por diante. Portanto, nós estamos aqui a requerer do governo federal um controle mais efetivo da importação do pêssego. Trata-se de 1.800 produtores na nossa região, mais de 10 mil empregos na cadeia produtiva e a nossa região hoje é capaz de produzir algo em torno de 40 milhões de latas. E nós estamos com essa preocupação porque até o mês de setembro já foram importados 9 milhões. Nesse ritmo, nós passaremos das 20 milhões de latas, o que não é possível e pode prejudicar a indústria nacional, os empregos lá na minha região, em Pelotas e na metade sul do Rio Grande. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.